Ó, ó, vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Sigo na minha luta e espero o respeito Vivendo e aprendendo, esse é o segredo Pensa bem no que você vai fazer Pra você não cair no desespero E o pensamento do menor É entrar hoje no jogo do crime e esquecer o futebol Quero ajudar minha família De um jeito ou de outro Não quero tá pensando no pior É muita regra pra viver hoje nesse mundo louco Menor de 16, trafica em cima do morro Inocente que mete as caras e esse é pipipou Pois tem muitos aí morrendo e matando por tudo E o pensamento do menor É entrar hoje no jogo do crime e esquecer o futebol Quero ajudar minha família Vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Sigo na minha luta e espero respeito Vivendo e aprendendo esse é o segredo Pensa bem no que você vai fazer Pra você não cair no desespero O pensamento do menor É entrar hoje no jogo do crime e esquecer o futebol Quero ajudar minha família De um jeito ou de outro não quero tá pensando no pior É muita regra pra viver hoje nesse mundo louco Menor de 16, trafica em cima do morro Inocente que mete as caras e recebe pipo Põe tem muitos aí morrendo e matando por cubo Um pensamento do menor Um pensamento do menor É entrar hoje no jogo do crime e esquecer o futebol Quero ajudar minha família De um jeito ou de outro não vai Ah, vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Vários na quebrada tá sendo julgado Por conta do histórico de atrasalado Você é livre pra fazer o que quer Só que lá na frente será cobrado Um pensamento do menor Um pensamento do menor Alô, Diego L-G-E-Q-E-N-Vem L-G-E-Q-E-N-Vem Então pega a visão Acompanha